Bom, depois de duas quebras praticamente, sem marcar pontos, em Buenos Aires eu estava liderando a corrida e em Miami eu estava em terceiro quando teve o problema com a bomba de água da bateria. Eu preciso recuperar essa liderança do campeonato, a gente está trabalhando muito para isso. Então a gente espera que ter um bom resultado aqui e voltar para o pódio, voltar a marcar bons pontos, é fundamental para o campeonato. Bom, essa pista aqui de Long Beach é uma pista histórica, uma pista que já correu Fórmula 1, já correu Corre e Fórmula Indy e é o primeiro ano que a Fórmula E vem. É uma pista de alta velocidade, com curvas de terceira e quarta marcha e tem um hairpin de primeira. Então é uma pista bem completa, técnica e vai proporcionar bastante ultrapassagem durante toda a corrida.